A CIDADE NO BRASIL Não tenho nada pra vocês. Perdi aquele que era meu único olho bom. Talvez eu merecesse isso. É. Nós íamos construir um arsenal com o Tesseract. Mas eu nunca apostei tudo nisso, pois apostava em uma coisa mais arriscada. Havia uma ideia. O Stark sabe disso. Chamada Iniciativa Vingadores. A ideia era reunir um grupo de pessoas extraordinárias. Ver se elas podiam se tornar algo mais. Ver se podiam trabalhar juntas quando precisássemos delas. Para travarem as batalhas que não conseguíssemos. Phil Coulson morreu ainda acreditando nesta ideia. Vem, heróis. Bom, é uma noção adequada. A CIDADE NO BRASIL